O Balan Geral começa com um assunto comovente, viu? O Ministério Público Estadual, por meio da promotoria da comarca de Inhapim, impetrou a ação especial de mandado de segurança em favor de um adolescente de 12 anos e dois irmãos dele, né? De 10, de 5, não, são três, né? São três irmãos, né? De 10, 5 e um de apenas um ano, né? Todos órfãos de vítima de feminicídio em Dom Carvate. Foi no mês de junho deste ano. O Miguel Brás está ao vivo aqui para repercutir para a gente esse assunto. O Ministério Público entrou firme no assunto aí porque o assunto realmente é importante, né? Que bom que o Ministério Público entrou na ação aí porque são órfãos, né, Miguel? São pessoas, crianças praticamente, e que precisam do amparo a começar o amparo da justiça. Você vai falar sobre isso. Bom dia, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Você falou corretamente e esta ação ajuizada pelo Ministério Público é baseada na Lei 14.717 do ano passado, né? Uma lei que prevê uma pensão especial aos filhos de vítimas, né, os filhos das vítimas de feminicídio. Na ação, o Ministério Público determina que o INSS conceda o benefício aos quatro filhos de Valquíria Lima Dias. A promotoria de justiça ainda destaca que esta medida é essencial para garantir a proteção social dos quatro meninos. Para a gente relembrar um pouco deste caso que teve uma repercussão, no dia 15 de junho deste ano, Valquíria Lima, de 28 anos, foi morta com 40 facadas. O crime foi no bairro Serapião, na cidade de Dom Cavate, né? O crime foi cometido na frente do adolescente de 12 anos, filho da vítima e de outro relacionamento. Portanto, algumas horas depois, o companheiro da vítima foi preso pela polícia militar. Ele está no sistema prisional e está à disposição da justiça. Segundo as autoridades, o feminicídio foi motivado por problemas conjugais, já que o homem não aceitava a separação. Portanto, eles ficaram separados por algum tempo, só que duas semanas antes do cometimento do crime, por várias insistências, a mulher, a vítima, acabou voltando para o companheiro. Então, no dia do crime, eles tiveram um desentendimento e o homem pegou a faca, desferiu contra a Valquíria, que foi encurralada no banheiro. Como o crime foi cometido na frente do adolescente de 12 anos, ele saiu para pedir socorro. Inclusive, vizinhos até tentaram ajudar, mas infelizmente não havia mais nada o que fazer. Porém, poucos dias depois, o Ministério Público denunciou o homem pedindo a condenação dele e o aumento das penas pelas agravantes, justamente por cometer o feminicídio e de o crime ter sido praticado na frente dos filhos, na frente do filho de 12 anos. Portanto, a gente só relembrou o caso agora. Em relação à ação do Ministério Público, aí, determina que o INSS conceda o benefício aos quatro filhos de Valquíria, Nico. Muito bem, Miguel. E você contou o caso, relembrou. Claro que os familiares ficam tristes cada vez que a gente toca nesse assunto, mas o jornalismo faz essa volta para recontar o caso, para ver se tem alguém que não tenha visto, até para justificar o porquê, então, do Ministério Público fazer essa intervenção. Naturalmente, esse benefício vai ficar sob a proteção de alguém que seja o responsável. Eu não sei se é avô, avó, a pessoa que vai passar, então, a ter a guarda dessas crianças, porque elas precisam de alguém para acompanhá-las, para dar essa ambiência familiar, sobretudo para minimizar esses traumas que poderão acontecer, ainda mais a esse que presenciou o crime. Então, é uma bela ação aí do Ministério Público, entrou bem, entrou firme, e a gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Obrigado, viu, Miguel? Miguel Brás!